Ué, tô aqui na minha meditação diária aqui no rio Moscou, ó. Hoje o dia tá bonito, tá quente aqui na Rússia, só 15 graus. É, eu acabei de ver aqui que eu acabei de bater um milhão de seguidores no Instagram. Só que não é muito de se comemorar não, porque eu já bati um milhão de seguidores no Instagram em julho, junho do ano passado. Só que vieram os haters piramideiros e derrubaram minha conta. E eu tive que começar do zero. Então, quase um ano depois, lá estou eu com um milhão de novo. Então, naquela época, uma galera, umas celebridades aí, picas aí, me mandaram um salve aí pelo um milhão. Graças ao rei do networking, Eric Marçal. Essa pessoa aqui, ó, que conhece o mundo inteiro, todas as celebridades do mundo. E é um dos meus melhores amigos desde 2010. Ele me deu esse presente. Então, roda aí, ô editor, o vídeo aí do Charles Sheen. Bravo pra caralho. Tamo junto. By the way, Mike, I'm sorry for drinking all the blood out of your tiger. Good on you. I'm also told to wish you better luck with the ladies, because we know that things in that department are not going as they could be. So, hopefully, that million helps that. Well, right on, my man. Hit me up when you're in the city. Or I'll hit you up when I'm in Brazil. And, uh, and, and, and nothing but love to all my Brazilian fans. Fala, Rainhão. Parabéns pelo milhão de seguidores aí, que você possa conquistar muitos e muitos mais. Valeu. Tamo junto. Hey, what up, everyone? This is Tony Hawk, pro skater. Yes. The one that lives in person, not the one on the video game. And I just want to congratulate Haim for reaching one million followers. Uh, you're catching up, bro. Congrats. Um, hope everything's good in Rio. And, uh, maybe I'll meet you one day. All right? Or if you're here in California, hit me up. I'll be here. Ride my skateboard. I think 75 is fair. Meet me in the middle at 80 and you got a deal. It's a deal. All right. Okay. Hey, this is a shout out to all the fans in Brazil of Treto Fito. This is Rick Harrison here. And I'm going to congratulate Haim Santos for reaching one million followers on Instagram. When you're in Vegas, make sure you stop by the shop. Hello, Ryan, from Brazil. Well, I'm Miche Salgado. He's a player of Real Madrid. And I want to give you the congratulations on that million followers. Let's see if you can teach me how to do it, okay? A hug to all the people from Brazil. And to Madrid. Bye, Ryan. Hey, I know that you like Russia, and I'm here to congratulate you. A million subscribers is really cool. And, of course, if you'll be in Moscow, call me. A million, a million. Look, I'm going to pass here to give you the congratulations to a million followers on Instagram. And it's a sign that your job is becoming more recognized and that's right. I admire you very much your job and I want to thank you for being part of this family of Mastermind, that since I've arrived, my business has improved and it's growing at every moment. Thank you, brother. A strong hug. Edcred. Let's go. Let's go. Yo, yo, yo. This is Robert Griffin III, a.k.a. RG3. And this message is from my main man, Hayam. Hey, man, I just want to say congratulations on reaching one million followers on Instagram. You're doing a great job out there in Brazil, man. You're a great example for black youth down there. So maybe my time when you come to the U.S., we can kick it. I'll be looking out for you, bro. God bless. What is up, Olympic silver medalist Sandy Morris here. And this is a congratulations to Hayam from Brazil for reaching a million followers. That is insane. You can send a few my way if you like. And I also want to give a special shout out to my fans in Rio de Janeiro. I remember how amazing you guys were from the Olympics. And I'm so excited because hopefully I will be back at the Olympics next year in Tokyo to see and meet more fans of mine. So love you guys. Just add another problem. Add another problem. Have so, have goals so freaking giant. Yo, my friend, Mr. Santos. Hey, good to see you here, buddy. Hey, look forward to meeting you down in Brazil. If you're in, if you're in the Miami, the MIA, the 305, come by and see me. Appreciate you reading my books and following Cardone's own Young Hustlers. God bless. Be great. 10X everything. What's up? This is Bam Margera saying congratulations to Rian Santos for reaching one million followers. I'll see you in Rio de Janeiro someday unless you come back to the U.S. Shout out to all Brazil. Yeah, man. Club Santos. Our pronouns. Hi, Hume. This is Johan Blake. Currently the fastest man in the universe, not in the world, in the universe. Congrats on reaching one million followers. I just want to say, yo, just keep doing what you're doing. Lots of love here from Jamaica. I'm rooting for you from Tokyo. Just want to say thanks in advance for everything. Keep pushing. Message me on Instagram. Thank you for the love. Thank you for reaching out. Hola, soy Natasha from Macedonia y Formula Play from FC Barcelona. Un saludo a Raiman y enhorabuena por el millón de seguidores en Instagram. Sé que viajas mucho y cada día estás en un país, pero nos vemos cuando vuelves a Barcelona. Saludou. Hey, Raya. What's up, my man? Congratulations on surpassing your one million subscribers on Instagram. Oh, vou falar em português aqui, calma aí. Raya, parabéns, mano, por ter passado aí, velho, da marca de um milhão de seguidores no Instagram. O que que é isso, hein, velho? Depois você me passa a senha desse bote que você comprou aí, cara, que eu achei ele top pra caramba. Parece que isso até comenta nas paradas, velho. Foi, cara, passa a fita pra nós aí que eu quero também, velho. Você tem que passar isso pro do gato aí. Parabéns, irmão. Tamo junto aí e até breve. Canu, perigoso, entrou, bateu, acabou. Terminou. Hello, my name is Canu from Nigeria. I know you remember Canu. Because that's the only one who can play like Brazilian and who's called Brazilians. But all the same it was 1996, Olympics in Atlanta. But now it's time to make you smile. So shout out to my brother, Hayum, from Brazil, for reaching one million followers on Instagram. Shout out to everyone in Brazil, because I'm also Brazilian. This is wearing yellow. Have fun and enjoy the day. God bless. Bye. Bye. Eu acabei de chegar em casa no trenaço lá na Belford Fitness Lifestyle. Foi maravilhoso hoje. Foi championship workout. Mas eu tô aqui pra parabenizar o negão mais polêmico da internet brasileira. Eu fico até com medo. Não sei o que você tá fazendo de ser polêmico. Você tem que ser um cara amado. Amado. Lembra disso. A polêmica do amor. Seja amado. Mas é isso, amigão. Espero que sucesso pra você. Tamo junto. E eu tô aguardando você aqui quando você vier aqui pra Flórida. Vem treinar aqui na Belford Fitness Lifestyle, porque em breve estaremos aí no Brasil, em todas as cidades. A franquia tá bombando e vamos tá chegando aí pra você. Irmão, forte abraço. Deus abençoe. Sucesso. E que você possa continuar não só ser polêmico, mas ser o cara mais amado da internet brasileira. Forte abraço, irmão. Fica com Deus. Juízo, hein? Fala aí, Rayan. Sou Hélio Castro Neves e queria te parabenizar aí por conquistar um milhão de seguidores no Instagram. Parabéns mesmo. Isso é só o começo, hein? E obviamente você viu, você leu o meu livro Caminho da Vitória e você disse que inspirou na sua trajetória como pessoa, como empresário. Parabéns. Então, mais uma vez, aí te desejo os parabéns por essa conquista. Valeu, Rayan. Um grande abraço. E aí, esse é o Popoma do meu meu livro e o Jog. Não, eu sou o meu irmão. Parabéns, meu amigo, Rayan, por ter um milhão de seguidores no Instagram. Shoutout to everybody in the Brazil. In there. O projeto do Rio Grande do Norte e de Nova York, aqui é a Cláudia Gadelha mandando os parabéns para o Rayan Santos pelo milhão de seguidores. Você é polêmico, mas é gente boa. Tamo junto e é só o começo. What's up, everybody? This is Enescan from Boston Celtics. I want to say congratulations to Ian for reaching 1 million followers on Instagram. It's amazing. I see what you're doing down in Brazil. You know, keep up the good work. I'll see you in Rio someday or when you come to town. So, keep up the good work, people. I am Santos, Randy Couture. Congratulations on reaching 1 million followers on Instagram, man. That's amazing. I see what you're doing down there in Brazil. Shoutout to everybody in Rio de Janeiro. Such a beautiful place. Be well, everybody. Hi, I'm keep up the good work, man. Paja Amentoria. Sem comentário. Sem comentário.